A partir de agora tem Auto Shopping Global, aqui são mais de 3 mil ofertas para você escolher à vontade, mais de 60 lojas reunidas e tem a maior pista de test drive. Olha, para você comprar seu carro aqui, olha como é fácil, a primeira parcela para 45 dias. Confira as ofertas. Desfile de ofertas a partir de agora para você comprar, pode ser esse Ford KSE 1.0, ele é completo, 2017, 37.490. Ah, mas eu gosto do Honda, então você vai encontrar um Fit LX 1.5, completo automático, 39 mil quilômetros, o ano dele é 2015, 43.900. Também Honda, tem esse Civic LXL completo manual, 2011, 39.900 para você comprar. E que tal um Ford EcoSport SE 1.6 Flex, carro completo, 2013, 46.900 para você aproveitar. Gente, tem muito mais e tem também carro zero. Está aqui, olha, bonitão. Toro Freedom Flex, zero quilômetro, 2019, 91.900. Gostou dos carros? São só alguns exemplos, tem muito mais para você. Venha para o Auto Shop Global. Aqui você tem praça de alimentação, estacionamento, despachantes, corretoras, serviços automotivos, kart indoor e está aqui na Avenida dos Estados 8000 em Santo André. 4977-9000, autoshopglobal.com.br e baixe o aplicativo Auto Shop Global, o mundo de carros para você.